E a gente que acompanha diariamente o mercado do boi começa a sentir uma mudança nos ânimos, principalmente em termos de precificação para a rouba do boi. O mercado que vinha pressionado pelo menos ganha uma certa estabilidade aí, mas o que a gente quer saber é se existe cenário possível que favoreça uma retomada do movimento de alta da rouba e de que forma essas altas podem acontecer. É por isso que a gente convidou a Mariane Tufani, consultora em gerenciamento de risco lá da Stonex, para nos ajudar a entender o que está acontecendo agora no mercado e quais são os fatores de risco ou não que podem determinar o rumo dos preços daqui para frente principalmente. Seja bem-vinda, viu Mariane? Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Uma coisa é certa, aquela pressão intensa em cima da rouba parece que diminuiu, ou pelo menos terminou, Mariane? Dá para dizer isso? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E sim, de fato, a gente está observando aí uma certa estabilidade, até umas regiões, uma leve alta, isso é muito positivo e vem, na verdade, de encontro com as perspectivas para esse finalzinho de novembro, início de dezembro. A gente está observando aí, basicamente, no Brasil todo, escalas menores, que antes era acima de 10 dias, hoje, basicamente, no Brasil todo, a gente vê escala de 7 dias, muita procura para originação, e isso vem, basicamente, por conta de um cenário que está um pouco mais demandado e, pelo menos, tem uma perspectiva que melhora agora nesse final de ano, né? Principalmente por conta das festas, a população vai estar mais capitalizada por conta do 13º, a gente tem um período de Copa que veio de encontro aí com toda essa conjuntura, então a gente está vendo aí bons fatores que contribuem, pelo menos, para essa estabilidade ou, então, uma leve alta nesse curto prazo. De um lado, a demanda aquecida, de outro, uma oferta que também começa a diminuir, né, Mariane? Exatamente, agora a gente entra num período em que os animais de confinamento tendem a diminuir, né, em termos de oferta, então, isso também é um fator que acaba ajudando justamente num período de uma demanda um pouco melhor. Tanto que a gente viu não só da oferta isso, mas também os preços no atacado justamente por conta dessa conjuntura também pararam de cair, então, a gente tem aí um cenário bem melhor do que a gente estava falando alguns dias atrás, né? Como adicional que tem ajudado bastante isso também não é só o mercado interno, tá? A gente está vendo também uma melhora na conversa, quando eu falo conversa, melhores negociações com a China, a gente estava esperando já por conta que não estava indo muito bem as exportações para a China, os dados de exportação saíram ontem, então, a gente concluiu aí as duas semanas de exportação para novembro e está 2% menor do que no mesmo período de outubro, mas isso é retrovisor, é o que já foi, já era esperado. Agora, a gente está no adicional justamente nesse mesmo período que a gente está vendo que a oferta menor, mercado interno com um pouco mais de demanda e também China, então, melhorando as conversas, negócios, a tonelada um pouco mais alta em termos de negócios, o câmbio favorecendo, isso só vem como um adicional muito positivo, né? Só para a gente entender o que está acontecendo nos bastidores, nas negociações, elas estavam paralisadas ou pressionadas, né, Mariane? A gente ouviu relatos aí de China oferecendo preços de 4.500, 4.700 a tonelada da carne, isso mudou? Mudou, a gente já vê alguns frigoríficos fazendo negócio acima de 5.000 a tonelada e além dessa negociação que isso acaba impactando o faturamento dos frigoríficos, a gente também estava vendo que alguns cortes que saíam para a China estavam ficando tudo aqui no mercado interno, então, a gente também estava tendo mais ofertas de cortes, principalmente dianteiros, então, isso estava impactando bem a oferta e pressionando os preços no atacado, né? Agora, com esse tom mudando, com as negociações acima de 5.000 a tonelada, a gente vendo mais negócios, pode ser que a gente veja esse volume não ficando tanto aqui no mercado interno e também aumentando o faturamento, né? O que aumenta o apetite das indústrias e, consequentemente, da rouba do boi. São todos fatores positivos que tendem a chegar, a respingar aí na rouba do boi. Já tem algum reposicionamento desses preços da rouba? Algumas regiões já têm indicado uma evolução nas cotações, Mariane? Sim, a gente está vendo Goiás, como eu comentei, está tendo muita procura. Goiás, a gente está vendo negócios já em 280. São Paulo, a gente também já vê negócios China próximo a 290 novamente, esse preço a gente não via. Então, a gente está vendo, de fato, uma melhora. Não é muito expressiva, mas pelo menos parou de cair, está apresentando leve e alta. Bom, agora tem o lado negativo, ou pelo menos os pontos de atenção que a gente tem que ter daqui para frente com algumas coisas que andam acontecendo. Internas e externas. Vou começar pelo lockdown na China de volta, hein, Mariane? Até que ponto isso pode influenciar esse andamento, essa evolução dos negócios aí com os frigoríficos? Isso traz uma preocupação, obviamente, por conta da demanda da China, principalmente nesse momento que a gente está vendo que as negociações estão tentando engatar de novo. Então, o lockdown normalmente não vem num bom momento. A gente já teve um distrito gigantesco que está com cinco dias de paralisação de novo, em termos de lockdown. E o Pequim também já mostra uma tensão aí no ar, porque eles já mostraram que eles estão vivendo um dos piores momentos para controlar a Covid por lá. Então, isso não seria nada positivo em termos de demanda e principalmente nesse momento que eles estão voltando a conversar. Só para a gente entender, quando tem lockdown, está todo mundo em casa, sem a atividade das ruas, principalmente dos bares, restaurantes, existe uma redução de consumo, é isso? É, redução de consumo e a gente sabe que a China também tem uma política muito rígida de Covid zero, por exemplo, se caso ela queira voltar para isso. Então, isso impactaria também nos embarques. A gente teve esse ano que foi um momento muito ruim para nós, que portos paralisaram, então frigoríficos fecharam justamente por justificativas de Covid. Então, se aumentar essa tensão por lá por conta de Covid, isso pode impactar em exportação, menor consumo, paralisação de portos, enfim, diversos fatores que não seriam bons para nós. Muito bem. Outro momento, agora interno, é o momento tenso que a gente está vivendo, principalmente no cenário político e que os produtores, de alguma forma, estão se posicionando aí, Mariane. De que forma isso pode afetar a evolução dos negócios nesse finalzinho de ano? É, esse que você está comentando é a respeito da paralisação. Paralisação não, né? Bloqueios de estradas em Mato Grosso, né? Porque é uma resposta a respeito das contas bancárias que foram bloqueadas e a maior parte dessas empresas foi em Mato Grosso. Então, eles estão indo para as estradas, bloqueando, principalmente na região Médio Norte, ali onde tem bastante confinamento, já está tendo cancelamento de embarques. Então, está tendo, por conta de preocupações, se for para a estrada, o boi vai ficar parado. Então, por parte do frigorífico, está tendo esse cancelamento de embarques e isso impacta, obviamente, mais custo para o produtor, porque esses animais que poderiam ser para agora final de novembro, início de dezembro, pode até ficar para janeiro, né? Mas, por outro lado, isso também pode impactar numa menor oferta nesse curto prazo. Porque se você não tem o fluxo normal desses animais sendo abatidos, você tende a enxugar essa oferta de carne no mercado, é isso? Exatamente. Então, está tudo muito nebuloso por lá, a gente não está vendo, inclusive, muitos negócios agora nesse curto prazo, para falar um preço, está tudo parado muito mais olhando para janeiro do que para novembro e dezembro agora, porque essa situação está um pouquinho complicada. Essa é uma situação específica ali do Mato Grosso? Sim. Por enquanto, concentrada ali no Mato Grosso. Exatamente. Se eu não me engano, tem algumas outras regiões, mas, como eu falei, a maior parte das empresas são em Mato Grosso, o maior volume está sendo concentrado por lá. Muito bem. O que é outro fator que pode, de alguma forma, distorcer o mercado também, e, portanto, entra no nosso ponto de alerta, de atenção aí para o mercado. Certo? Certamente. Muito bem. Problemas superados, viés é mais positivo do que a gente via algumas semanas atrás, e possivelmente a gente pode ver uma retomada dos preços da Arroba. A gente já tem ouvido de tudo aqui, Mariane, inclusive, da possibilidade do mercado retomar níveis acima dos R$300 por Arroba. Vocês têm números? Vocês projetam algum valor aí para a Arroba até o final do ano? Bom, a gente acredita que vai ficar entre R$290,00 a R$300,00, da São Paulo, mas se vier uma alta um pouco mais expressiva, a gente acredita que venha muito mais para o início do ano, em vez desse curto prazo. Muito bem. Uma correção agora nesse final de ano, mas uma retomada mesmo ficaria mais para o ano que vem. Exatamente. Muito bom. Mariane Tufani, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre bom te ouvir, volte sempre, Mariane. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau. Até aí, Mariane Tufani, da Stonex, trazendo um pouquinho mais do cenário do boi. Ponto de alerta que a gente precisa acompanhar, a questão lá dos cancelamentos que estão acontecendo, principalmente no Médio Norte, Mato Grossense, a dificuldade de entrega dos animais por conta das manifestações, das paralisações, até que ponto isso pode influenciar. Para o pecuarista, tem a questão do aumento do custo de produção, para o setor, a questão aí da redução do enxugamento da oferta, que poderia ter como consequência um aumento nos preços pagos da Arroba. Até que ponto uma coisa compensa a outra, a gente tem que entender. E outro ponto a se prestar atenção, lockdown na China, principalmente aí, esses anúncios dos últimos dias, que podem, de novo, travar a demanda chinesa e complicar a vida das exportações, num momento onde, a Mariane lembrou a gente aqui, e o Caio Junqueira já havia lembrado também a gente, que as conversas com os chineses começaram a evoluir novamente, inclusive com ofertas melhores de preços pela carne brasileira, evoluindo aí para patamares acima, segundo a Mariane, dos 5 mil dólares por tonelada. E a demanda interna, o último ponto a ser analisado, que vem se recuperando. Festa de final de ano, Copa do Mundo, capitalização aí da população, principalmente com recebimento de 13º, enfim, uma condição mais favorável para aumento de demanda, e se a demanda interna, de fato, se confirmar mais ativa, mais proativa, é mais um fator que pode fazer com que os preços evoluam, preços da arroba do boi. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. A gente tem a B3 hoje trabalhando de forma negativa. Dezembro, 302,45, queda de 0,07%. Não é uma grande alteração, mas no vermelho. Janeiro, 307 reais, queda de 0,18%. Fevereiro, 306 reais e 40 centavos, recuando 0,18%. O indicador CPEA fechou ontem a 291 reais e 40 centavos, teve uma reação boa, 4,43% ali, o nível dos 290 reais citado pela Mariane. Ela acredita que o mercado pode trabalhar nesse intervalo entre 290 até 300 reais até o final do ano. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com o Tempo em Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E aí, o que é o Tempo em Dinheiro? Aplausado. Aplausos. Aplausos.